A Binebine mais uma vez atualizou Escuta essa bomba aí Ela se entrecou, ela se iludiu Ele vacilou, ele só mentiu Ela superou, ela esqueceu Ele que brincou, ele se fudeu E agora ela quer viajar, quer rolê Quer chapar, quer beber Quer sair, quer fazer A fitezinha com a galera Ela já avisou que já era Já E a novinha que é pra ser Hoje a novinha, ela quer ser E então bota aqui na base Vai ser tacatucada Vai ser bota, bota, bota Botadinha com pressão A novinha que é pra ser E hoje a novinha, ela quer ser Então bota aqui na base, vai rolar Mas você bota, 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 botadinha Rolo com pressão de swing Chama na pressão Vai, vai a Binebine Vai a Binebine É um pitreiro de swing, papai Pedro Cidê Ela só quer viajar, quer fazer Novinha que é pra ser Pra fitezinho com a galera Ela já avisou que já era Já era A novinha quer fazer Hoje a novinha, ela quer ser E então bota aqui na brasa e vai rolar Ou vai ser bota, 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 botadinha com pressão E a na minha quebradinha Ou que a na minha, a na PSN Então bota aqui na brasa e vai rolar Ou vai ser bota, 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 botadinha com pressão Sai do meio, vai! Come on, na pressão! Rikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik